Pode ir, Naira. Vamos lá, meus amores. Ó, voltando então, tá? Só pra gente se sintonizar aí. Eu tô lá na apostila 1, frente 4, módulo 5, exercício. Vamos lá. Deixa eu... Vamos lá, então. Então, ó, continuando. Ó lá, finalizei o exercício 2, beleza? Então, agora nós vamos para o exercício 3. Então, vou pegar lá o... Bem tranquilo também, viu, galera? Bem tranquilo, deixa eu só ir lá rapidinho. Opa, voltando. Ó, bem tranquilo. Vamos lá, vamos selecionar o que eu preciso. E mãos à obra. Olha lá. Ó. A questãozinha 3 é uma questãozinha da Mackenzie e uma questãozinha bem legal também. Ó, bem tranquila, na verdade. Ó, no triângulo da figura, a soma das medidas XYZ pode ser... Pessoal, é, vocês... Essa questão é muito bacana, ó. Porque, na verdade, a gente vai ter que enxergar aqui nessa questão, ó. Ó, A, B, C... Vou botar um Dzinho aqui, ó. Então, na verdade, nós vamos ter que enxergar aqui 3 triângulos. E olha como é que a gente pode fazer, ó. Vamos por partes, vamos por partes. Ó, se eu pegar o triângulo, ó, o triângulo A, B, D... Vocês teriam condições de me dizer qual é o lado maior, gente? Pode deixar os microfones aí. Vocês teriam condições de me dizer qual é o lado maior? O lado A, B. Isso. Então, já vamos colocar, ó. 30 é menor que X mais Y. Por quê, galera? É o seguinte, ó. Quando eu sei a medida do lado maior, a condição é uma só. Ela tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Naira, por que que 1 e o 2, você teve que fazer as três condições? Porque eu não sabia qual era o lado maior. Entendeu? Só que nesse exercício, eu sei o lado maior. Então, aí, a condição, ela restringe a uma só, tá? O lado maior tem que ser menor que a soma dos outros dois. Certo, gente? Vamos agora para o triângulo B, C, D. Olha lá. B, C, D. O lado maior é menor que Y mais Z. Agora, nós vamos para o triângulo A, C, D. Olha lá. O lado maior é menor que a soma dos outros dois. Certo? Com isso, a gente acabou montando um sistema. Meus amores, só que tem um pequeno detalhe. Qual que é a pergunta do exercício? Na verdade, ele quer saber. Olha que bacana. Essa é a pergunta. Então, eu vou contar um segredo para vocês. Como que nós vamos chegar nessa resposta? Eu vou pegar essas três inequações e vou somá-las. Olha que resolução legal essa aqui. É um pouco diferente do que a gente estava acostumado a fazer. Quanto que dá aí? Soma para mim. 16 mais 18, 34. 34 com 30, 64. 34. X mais X, 2X. Y mais Y, 2Y. Z mais Z, 2Z. Gente, agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 2 em evidência. Olha que interessante. Vou colocar o 2 em evidência. Então, vai ficar X mais Y mais Z. Gente, olha o que acabou de aparecer. Exatamente o que o exercício quer. Gente, não é incrível. 64 dividido por 2 vai dar X mais Y mais Z. Portanto, X mais Y mais Z é maior que 32. Ok, pessoal? E como é maior que 32, qual é a única alternativa? E de elefante. Certo? Legal a questãozinha. É uma resolução um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? Então, aí, vamos tirar a fotinha. Vamos lá. Só um minuto. Cadê vocês? Eu vim aqui só pra te ver. Olha lá, fotinha. Mandando a fotinha. Alguma dúvida? Vamos encerrar, então, com a questãozinha. Quatro. Essa questão é show! Essa é show, galera. Ó, vamos lá. Vamos colocar aqui. Ó. Essa eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque ela é muito legal. É uma questãozinha da segunda fase da Unicamp. Ó. Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos resolver o item A. Ó. Quantos são os triângulos diferentes? Cujas medidas dos lados, em metro, são números inteiros e cujos o perímetro mede 11. Meu Deus do céu. Então, vamos pensar. Ó. Eu vou chamar X, Y e Z os lados. Certo, gente? E aí, o perímetro é 11. Então, o que é o perímetro? X mais Y mais Z tem que ser 11. Belezinha? Bom, o que eu vou fazer aí? Eu sei qual é o lado maior? Não sei. Então, eu vou ter que montar um esqueminha aqui, ó. X tem que ser menor. Que Y. Deixa eu fazer um negócio que vai ficar um pouco mais... Gente, cadê minhas borrachas aqui? Sumiu. Será que aconteceu? Será que foi alguma coisa que eu cliquei? Vou começar de novo. Peraí, gente. Peraí que... Só um minuto. Ó. Não tá aparecendo aqui, ó. Peraí. Estão vendo aqui, ó? Não tá aparecendo. Não sei o que aconteceu aqui, não. Ah, mas eu tô da pra... Então, vamos lá. Voltando, então. Ó. Ó. Imprevistos da tecnologia, galera. Vamos lá. Vamos rapidinho aqui fazer de novo. Ó. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo aí... Ah, voltou. Ó. Ó. Então, os lados. Então, os lados. X, Y e Z. São os lados, tá? Eu não sei qual é o maior. Então, olha só uma ideia que eu vou dar. Ó, presta atenção. X. considerando x o lado maior, porque eu não sei, mas se eu considerar x o lado maior, eu sei que pela condição de existência, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. Aí, o cara não falou que o perímetro é 11? Então, o que eu vou fazer? Presta atenção. Eu vou somar x aqui. Somar x aqui. Por quê? Porque a hora que eu faço isso, olha o que vai acontecer. 2x é menor e x mais y mais e. E x mais y mais e é o perímetro. Não, eu nunca ia pensar isso, então vamos começar a pensar a partir de agora. Esse é o perímetro. Vamos com calma. Então, nós temos que 2x é menor que 11. Logo, gente, então o que eu acabei de concluir aqui? que se eu estou considerando o lado maior 5,5, menor, né? Desculpa. Que 5,5. Vamos fazer uma tabela aqui, que eu acho que vai ficar bem legal. Sei lá, o tamanho da minha tabela. Eu não sei se eu consigo introduzir uma tabela aqui. Mas vamos lá, eu vou fazer assim. Vamos pegar aqui o x, o y e o z e lembrando, tem que dar 11. 11. O que é o perímetro? Então, vamos lá. Vocês vão me ajudar a construir essa tabela. O enunciado disse que são números inteiros e cujo perímetro mede 11. Gente, deixa eu só ver a tabelinha para eu não falar besteira. Isso. Quem que vai poder ser o x? Desculpa, gente. Vocês concordam? Vamos com bastante calma para a gente entender. Olha só. O x não tem que ser um número inteiro. Então, só pode ser 5, 4, 3, 2 ou 1. A soma tem que dar 11. Certo? Então, vamos lá. Vamos colocar as possíveis situações aqui. Se x for 5, quem que pode ser o y? se o y for 1, a soma não tem que dar 11? Então, aqui pode ser 5. Tem mais alguma possibilidade do 5? Então, vamos colocar primeiro todas as possibilidades daqui. Vamos acompanhar comigo. Espera. Calma que vocês vão entender. pode ser 5, pode ser... Opa! Olha, gente, agora deu o turd aqui. Minha luzinha deu pau, galera. Vixe! Vamos lá, ó. Aqui pode ser 2, 7, para dar 11, 4. Então, eu estou colocando todas as possibilidades, tá? Tem mais? 5, 3, dá 8, para 11, 3. Certo, gente? 5, 4. Quanto dá aqui? 9, dá 2. Ó, só que aí repete, tá vendo? Então, essa possibilidade eu não preciso pôr mais. Aí, se eu considerar aqui, vou colocar para vocês entenderem. 5 e 1. Olha lá. Dá 11, né? Mas eu também já tenho aqui. Então, essa está fora, porque eu já tenho lá em cima, e essa está fora, porque eu já tenho lá em cima. Tá? Se eu colocar 5 e 6, já dá 11, falta o último lá. Então, com a possibilidade 5, são 3. Agora, vamos para o próximo. Ó, mas e se o x for 4? Quem que pode ser aqui? Desculpa, esqueci de pôr no modo avião. Ó, se for 4. Quem que vai poder ser aqui? Vamos me ajudar, ó. Vai poder ser 5, deu 9 e 2. Só que já tem lá em cima. Então, essa daqui eu elimino. Tá? 4. Vamos lá. 4 dá 8. E 4. Beleza, gente? Vamos lá. 4, 3. Quanto que dá aqui 4 com 3? 7. Para 11. 4. Tem essa? 8. Ah! Não tem ainda, né? Então, beleza. 4. 2. Quanto dá 4 com 2? 6. Ô, Naira. Oi, pode falar. Mas, ali no 4, 4, 4, não daria 12? Ô, gente. Pera aí. Isso aqui já tá aqui em cima. Aqui, na verdade. É verdade. 4, 4 dá 8. Então, aqui, na verdade, dá quanto? Aí, agora aí é 3. 3, né? Ó, mas aqui já tem nessa opção, tá vendo? É. Então, tá bom? Certinho, gente? É que acabou aqui. E assim vocês vão fazendo sucessivamente. Tá? Aí, 4 com 1, vai dar quanto? 5. Para 11, 6. O lado maior tem que ser 5. Entenderam? Então, encerra aqui. Aí, se você for fazer com o 3, você vai ver que vai voltar. Então, vamos dar a resposta. Ó, quantos são os triângulos diferentes que nós podemos formar? Vamos ver, ó. 1, 2, 3. Deixa eu só confirmar aqui, para eu não fazer besteira. Tá? Perfeito. Certo, gente? Então, quantos são os triângulos? 4, correto? Ó. 1, 2, 3, 4. Galera, tudo bem? Vocês entenderam? Então, vamos lá. Questão B agora. Essa é a A. Olha a B. Quantos dos triângulos considerados no item anterior são equiláteros? Quantos são equiláteros, galera? Galera, responde para mim, por favor. Liga o microfone. Nenhum. Parabéns, amores. Parabéns. Ó. Nenhum. Nenhum. Triângulo. É equiláteros. E qual que é a outra pergunta? Quantos são isósceles? Galera, quantos são isósceles? Dois. Dois, né? Triângulos. E aqui. Logo. Dois. Triângulos. Certinho, meus amores? Querem fazer alguma pergunta em relação a essa questãozinha? Arrasou. Ah, maravilhosa. Ó. Com isso a gente encerra o módulo 5. Tá? E a semana que vem a gente volta. Se Deus quiser, com muita saúde. Bom final de semana a todos. Vou estar passando para vocês pelo WhatsApp os exercícios. E na segunda-feira eu entro online com vocês para tirar dúvidas no plantãozinho. Beleza? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. E até segunda. Fui, galera!